Eu queria saber de você, Chavoso, quando é que o Chavoso entrou em cena? Quando é que o Chavoso virou aquela chave de saber que, mano... Porque todo mundo tem um momento, tá ligado? Tipo, eu tive um momento de falar, mano, calma, vamos respirar que esse bagulho tá errado. O mundo tá... não é assim. E a gente cresce doutrinado da família que a gente tem que trabalhar, estudar. Eu queria saber de você quando foi que você virou essa chave, mano. Que você olhou e falou, mano, alguma coisa tá errada nessa parada que eu tô vivendo aqui. Foi assim, no começo da minha adolescência, tá ligado? Tipo, eu sempre fui uma pessoa muito... que gostou muito de estudar. Por conta própria mesmo. Eu tive um incentivo do meu pai, mas eu por mim mesmo gostava de ler, tá ligado? Eu era uma criança assim que... O que você quer de presente, aniversário? Eu quero um gibi da Turma da Mônica. Eu gostava muito de ler, tá ligado? Eu gostava de ler de criança. Mano, eu gostava muito de ler, tá ligado? E eu me satisfazia com uma coisa básica. Ah, eu quero um gibi. Se você me der um gibi, eu já vou estar feliz. Eu ficava lendo e eu ia pra escola, pra sala de leitura lá. Ficava lendo também uns livrinhos de contos de fadas, não sei o que. Sempre gostei muito de ler. Então, eu era uma pessoa muito curiosa de gostar mesmo de aprender. E quando eu entrei na adolescência, eu fui só expandindo ainda mais isso. Porque também foi quando eu tive acesso à internet, né? Então, na adolescência, comecei a pesquisar mais as coisas. E nisso, eu comecei a me questionar, mano, sobre a realidade, tá ligado? Foi umas coisas aos pouquinhos. Porque não é simples esse processo de você tirar esse véu que cobre a nossa visão. É difícil pra caramba. É muito difícil. É um processo que dura anos e anos, tá ligado? Até hoje, com certeza, nós temos alguma coisa. Sempre tem. Algum preconceito, alguma ideologia dominante na nossa cabeça, dominando nossa mentalidade. Mas, pelo menos, foi naquele momento, na entrada da minha adolescência, que eu comecei a olhar pras coisas e perguntar, né? Mas por quê? Será que é normal isso, tá ligado? Igual o Galo fala também, né? O Galo fala o porquê é revolucionário, mano. Eu concordo 100% com essa frase. A gente tem que perguntar o porquê de tudo, questionar tudo, tá ligado? Passar na rua, sim, você vai ali na Praça da Sé, você vai ver um mar de pessoas pretas ali. Por quê, mano? Como que essas pessoas vêm parar aqui? Infelizmente, a maioria passa e, ah, é isso e já era. É porque Deus quis e aceita que dorme. Não, parceiro. Tem que se questionar. Então, eu comecei a questionar, questionar, questionar. Só que, assim, quando você se questiona, você vai querer saber a resposta também, né? Sim. A dúvida vem, mas e aí? Vamos atrás da resposta. Como? Estudando. Então, eu comecei a estudar também, por conta própria. Eu sempre fui muito autodidata, assim, de querer ir atrás do conhecimento e, foda-se, se alguém vai me impedir, se eu não tenho acesso, eu vou virar, atravessar a cidade pra ir lá na biblioteca do outro lado pra arrumar um livro e descobrir os bagulho, tá ligado? Sim. Enfim, aí eu me interessei por essa área das ciências sociais, mas sem saber que era ciências sociais, tá ligado? Eu gostava de estudar a sociedade, estudar a política, a cultura, mas sem ter uma noção do que era isso, assim, né? E aí foi quando eu entrei no ensino médico, eu comecei a ter aula de sociologia, que eu fui entender que realmente aquilo ali era uma ciência, aquilo ali era uma área de estudo, era um curso de graduação. E aí, né, com a minha professora ali me orientando, me incentivando na sociologia, eu consegui entender, Falei, carai, mano, é isso que eu quero, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade disso. E aí foi isso, tá ligado? No ensino médio eu já tinha essa certeza de que eu queria fazer as ciências sociais, mas eu não tinha noção do que era a Enem, Fulvestre, eu não sabia o que era a USP, não sabia nada, tá ligado? Eu não tinha ideia do que era a USP. Eu só ouvia falar da USP na televisão, ah, a USP é a melhor universidade da América Latina, e tipo, pra nós, assim, isso não significa nada. O que é universidade, pra começar? Não significa nada, tá ligado? É um bagulho tão distante. E aí foi quando eu entrei num cursinho popular, no terceiro ano do ensino médio, também por conta própria, tá ligado? Então, tipo, eu tô falando aqui, mano, que tudo na minha vida foi muito bagulho de eu querer ir atrás e ir atrás, não que eu tô sendo individualista, óbvio. Teve muitas pessoas que me fortaleceram nesse processo. Sua força de vontade de correr atrás. A visão que eu quero passar pras pessoas é que, mano, tipo, a gente vai ter milhões de obstáculos no nosso caminho, mas a gente pode passar por cima deles, tá ligado? A gente, né, foi o que eu fiz. Falei, mano, eu quero entrar na faculdade. Não tenho como fazer um cursinho pago e eu sei que o que eu aprendo na escola não é suficiente. Eu vou procurar um cursinho popular, cursinho gratuito, cursinho comunitário. Achei um, me inscrevi nele e dentro do cursinho foi onde eu aprendi um monte de coisa. Eu aprendi o que era o vestibular, o que era o ENEM, o que era a FUVEST, o que era a USP, o que era o UNIFESP, o UNICAMPUS, o que era a Universidade Pública, a Privada. Não sabia nem a diferença disso, tá ligado? E aí eu me inscrevi no ENEM naquele ano de 2017 e na FUVEST também, né, só que eu não passei na FUVEST, entrei na UFESP pelo ENEM. Foi uma surpresa muito grande pra mim, eu não achava que eu ia entrar, eu não achava que eu tinha capacidade pra isso, tá ligado? É uma coisa lamentável de falar, mas é a nossa realidade. Eu encontro milhões de pessoas por aí afora que falam, mano, eu não tenho capacidade pra entrar na USP, nem em lugar nenhum, tá ligado? As pessoas periféricas de escola pública têm uma autoestima muito baixa e eu era essa pessoa também. E aí eu consegui entrar na USP, passei um ano lá dentro, vivenciando várias loucuras aqui, né, vocês podem imaginar, até que eu fiz um texto no meu Facebook na época, porque eu usava só o Facebook, a gente nem usa tanto o Facebook como na época, que era 2019, era só o Facebook. Aí eu fiz um texto lá só desabafando, assim, tipo, como é você ser da periferia e estudar na Universidade de São Paulo, que é a universidade mais elitista, pelo menos a pública mais elitista do Brasil, e racista também, a USP foi a última universidade pública que aderiu às cotas raciais no Brasil, no seu vestibular, em 2018. E aí, eu fiz esse texto, mano, e o texto explodiu, assim, viralizou de um jeito que eu nunca imaginei que fosse acontecer, tá ligado? Foi milhares, dezenas de milhares de curtidas, comentários, compartilhamentos, e foi assim que eu acabei virando uma figura pública sem querer, né, tipo, o pessoal começou a me acompanhar, pedir pra eu, ah, faz um canal, vem fazer uma palestra na minha escola, eu fui indo, e nesse processo eu fui aprendendo as coisas, né, até hoje eu tô aí aprendendo, não foi uma coisa, tipo, eu ensaiei, vou a partir de agora ser um youtuber, não, mano, um palestrante, foi quebrando a cara que eu fui aprendendo, e até hoje eu tô aprendendo a lidar com isso, tá ligado? Igual, pra eu chegar aqui, você vê, eu já me atrasei, fez um bagulho, eu ainda faço os bagulho no meio da loucura, assim, mas é porque também não tem uma equipe, que igual muita gente, pra você ver, ah, tem uma puta equipe, eu gravei, né, já entrando no assunto, mas, enfim, já tô terminando aqui, eu fui gravar aqueles documentários pro meu canal, né, uma série documental, totalmente sozinho, tá ligado? Eu ia gravar, mano, era cheio de erro, porque eu tinha que pegar o celular pra gravar o áudio, a câmera ali, aí quebrou o tripé, eu botava um tijolo no lugar do tripé, e aí eu tinha que ficar de olho na iluminação, de olho nisso, de olho naquilo, tipo, não tem uma equipe que vai fazer tudo junto comigo, aí é eu, e vamos que vamos, tá ligado? Sim, sim. Então até hoje eu tô aí aprendendo a tocar esse bagulho aí, que é essa missão que jogaram no meu colo, mas que eu tô muito feliz de estar cumprindo ela, porque eu acho que é muito importante.